Na continuação do diálogo entre Jesus e os discípulos, lá nas cercanias de Cesareia de Filipe, ele elogiou a resposta dada por Pedro e afirmou Sobre esta pedra edificaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Isto está em Mateus capítulo 16, verso 18. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão se essa pedra seria Pedro, ou se esse texto valida entender o apóstolo como o primeiro papa. Isto será assunto para um outro episódio, para uma outra ocasião. O que me interessa aqui agora é refletir um pouco sobre o conceito de igreja. E finalmente perguntar, eu preciso estar na igreja para ser salvo? Nos anos 1960, um teólogo católico chamado François Roustang escreveu um artigo intitulado Le Troisième Homme, ou O Terceiro Homem, no qual ele identifica uma coisa muito interessante. O autor dizia que havia dois tipos de pessoas no mundo cristão. Os que diziam crer em Deus, e portanto estavam nas igrejas, e os que não criam em Deus, e é claro, estariam fora das igrejas. Mas ele observava agora a emergência de um terceiro homem, um Troisième Homme, que cria em Deus, mas não queria saber de igreja. Já no século XIX, outro teólogo, Alfred Loisy, que acendeu uma polêmica, ele declarou que Cristo proclamou o reino de Deus, mas o que surgiu frustrantemente foi a igreja. Estranho isto. Será que Cristo se equivocou? Será que ele sonhou com uma coisa e veio a surgir outra? Seria a igreja, desastrada como ela é, a frustração e não o objeto do sonho de Cristo? Um pouco depois da publicação do artigo de Roustang, um movimento surgiu na Alemanha que se alastrou por toda a parte do mundo. Ele dizia, Jesus sim, igreja não. Jesus sim, igreja não. E hoje na América, já se fala muito no Churchless Christianity, isto é, a proposta de um cristianismo sem igreja. Muitas pessoas estão decepcionadas com coisas erradas que vêm nas religiões, nas igrejas, e por isso se sentem tentadas a não querer mais ir a nenhum culto, participar de nenhuma comunidade de fé. E mais, se quem salva é Jesus, logo, eu não preciso ir à igreja para chegar ao céu. Eu posso ficar quieto onde estou, mas espere um pouco. Vamos devagar com o argumento. De fato, a igreja não tem virtude salvadora, mas também não há coisa para se dispensar como se não valesse nada. Pelo contrário, Hebreus capítulo 10, verso 25, nos adverte, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, admonestemos uns aos outros, tanto mais quanto vedes, que vai se aproximando aquele dia. Ele está falando da volta de Jesus. O próprio Jesus reconheceu que haveria sérios problemas no meio do povo de Deus, mas ele nunca recomendou um cristianismo avulso. Precisamos congregar, nos reunir para adorar a Deus em conjunto. Quando me perguntam, é possível ir para o céu fora da igreja? Eu imediatamente pergunto de volta, é possível atravessar o Atlântico num barco a remo? Sim, é possível. Amir Klink fez isto na década de 1980, mas, se me pedirem para escolher, sinceramente, eu prefiro atravessar o Atlântico num avião ou num navio. Pode até ser que alguém chegue ao céu fora da igreja, mas pode ter certeza, meu amigo, dentro dela é muito mais seguro.